O CONSELHO DAS VALQUÍRIAS O CONSELHO DAS VALQUÍRIAS Depois de algum conflito de qualquer tamanho, era a primeira a aparecer escolhendo espíritos dignos para Valhalla. Uma tarefa horrível, mas ela se orgulhava. Qualquer conflito? Impossível. É verdade. Suas irmãs ajudavam, claro. Mas Gunnar sempre era a primeira a chegar. Seu julgamento dos mortos era incomparável e um recurso valioso para Odin. Era uma das favoritas. Ah, Gondo. A Bela Gondo. E aí? Só isso? A Bela Gondo não tem nenhuma história? Ah, perdão, rapaz. Quando vejo Gondo, sempre fico sem fôlego. Onde tinha uma filhada, lente aguçada, e era tão formosa que literalmente enlouquecia os homens. Odin a proibiu de pisar em Midgarth, pois loucura não é bem-vinda em Valhalla. Essa é ninguém menos que Virdrifo, mestra de armas em Valhalla, responsável por armar e treinar os Enheriar de Odin. Usa o quê? Seu exército tru Ragnarok, o motivo da existência de Valhalla, aliás. Os Enheriar esperam num grande salão, bebendo, comendo e formicando sem parar. Quando o Ragnarok começar, Odin vai convocá-los para lutar por ele. Virdrifo tem muito trabalho treinando esses caras. Essa, meus amigos, é cara. Valquírias são voláteis por natureza, mas cara, essa moça é a tempestade em pessoa. A tempestade. É. Calma e controlada. Até que o clima muda e a fúria da tempestade se libera. Era até bonito de se ver. Se você achasse um abrigo adequado e suas lágrimas, lá vamos os campos de batalha insanguentados. Essa é Rota, a seletora dos mortos. Todas as Valquírias não fazem isso? Não exatamente, embora sejam mais famosas por isso. E embora esta seja a sua maior responsabilidade. Você viu o que acontece com os mortos sem o julgamento das Valquírias? Relífagos. Isso mesmo. Rota, Gunnar e Skud. Sem elas organizando pós-batalha, Hel fica cheio de almas que pertenciam à Valhalla. Uma situação lamentável. Rota deve estar abalada. Fissor escondido. Legal. Ah, e aqui temos Aer, a curandeira. Uma Valquíria curando? Estranho. Aer era estranha, para ser sincero. Bem tranquila, bem calma. Suas irmãs eram uma maré violenta. E Aer, uma onda gentil. Ela curava os ferimentos de deuses imortais. E até de um sábio supremo que certa vez bebeu demais e caiu de uma montanha. Não me orgulho muito disso. Hora, hora. Hildar, senhora da batalha. Na verdade, ela se dava muito bem com Odin. Já com as outras Valquírias, nem tanto. Ela passava a maior parte do tempo em Midgard. Observando a discórdia entre os vivos, e às vezes semeando um pouco também, ela vivia pelo conflito. Alguns dizem que ela era o conflito. O que aconteceu com ela agora que está livre? Ouro, filha de um chefe poderoso. Ela morreu defenando o pai de um ataque de salteadores. Ouro foi levada até Valhalla, onde escolheu devotar o pós-vida à busca pelo conhecimento acima de tudo. Uma conduta bem comum entre toda a bebedeira e banquetes dos habitantes de Valhalla. Como ela virou valquíria? Odin? Ele se identificou com a sede de conhecimento de Ouro. Ele a recomendou como historiadora das Valquírias. E aí? Ele se identificou com a sede de conhecimento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.